e portanto, ainda que Sodoma e Gomorra seja uma espécie de teatro preparatório daquilo que será o juízo de Deus ainda que seja, Deus não exterminou a humanidade, usou Sodoma e Gomorra como um alerta para que nos arrependêssemos nos tempos futuros e a terra não está semelhante a Sodoma e Gomorra, porque os eleitos de Deus, a igreja de Cristo ainda está na terra e por isso a luz ainda brilha no meio das trevas, por isso ainda há algum tipo de amor, justiça e bondade na terra, porque o povo de Deus está nessa terra, mas um dia ele será tirado dela, então o juízo de Deus recairá sobre todos aqueles que insistiram na prática da impiedade, da injustiça e da incredulidade, existe um pouco de justiça e paz na terra, por causa dos escolhidos de Deus.